Boa tarde pra você! 24 de dezembro, véspera de Natal, o replay do Venturoso Esporte antecipa o seu presente. Quer dizer, esperamos que você agrade. Afinal de contas, Copa do Mundo é o acontecimento máximo do futebol, né? Mas antes de começar, deixa eu fazer uma perguntinha básica pra você. Será que ela era tão ruim assim? Vai, dá um chutão aí pra testar a bola. Não, né? Deixa que papai faz isso. O jogador de São Paulo, Jorge Wagner, experimentou a redondinha da Copa aí. Faz um... Faz curva, né? Ficava pros goleiros aí na Copa, amigo. Por isso, nosso goleirão reclamou. É horrível, eu falhei, é horrorosa, é muito ruim. Sei lá, parece aquelas bolas que compram o supermercado. Peraí, também não vão misturar as bolas. Tem jogador falando muito bem dela. Ah, ela é muito, muito gostosa, muito confortável essa bola. Essas bolas de hoje em dia tão... Tão muito boas. E agora, será que ela é ruim só pros goleiros? Nesse caso, em cada time, são 10 contra 1. É, goleirada sempre reclama da bola, mas... Pros atacantes deve ser bom. Quer outra opinião de peso? Vou entregar pra quem conhece. Ô, Cafu! 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 Figurinha difícil, o capitão do Penta. Não vai escapar, não. Pega aí, joga no pé. Que tal? Depende do ponto de vista. Pros goleiros, quanto mais leve a bola for, pior é. Pra gente, melhor é. Então, quer dizer, vai ter um contraste aí muito grande. De reclamação, essa turma entende. Entre queixas e elogios, olha o que dizem os donos do apito. O problema é que a bola é redonda, né? Tá valendo, hein? Tá valendo, ó. Aqui ela é, redondinha. Um xodó no terreno. É a bola da Copa. A turma ficou empolgada. Eu também. Quando a bola passou, raspando a trave. Caiu a trave, rapaz! Gravou isso? Erguendo, ó. Tá erguendo a trave. A gente não faz gol, mas se diverte. Aliás, o gol não é, tipo, a diversão do futebol? Então, não dá pra tirar da cabeça a ideia de ver a rede balançar. Essa danada levinha pode, sim, derrubar goleiros desprevenidos na Copa. Depois da Jabulani, veio a escalação do Dunga. Vocês acham que eu não tenho um pouquinho de inteligência? Só um pouquinho? Eu jogo mais do que eu já zoé. Mas não veio Neymar e companhia. Quem entende de futebol, quem acompanha o futebol, não existe surpresa. Veio bronca, geral. Essa convocação não foi muito boa, foi furada mesmo. No fim de tudo, veio a Espanha com o título. O encontro dos súditos com os novos reis do futebol. E pensar que o vidente de Uberlândia sabia de quase tudo isso. O Dunga, pra mim, não é técnico e eu acho que quem vai ganhar essa Copa do Mundo é a Espanha.